Aquele jeito me cruia E quando passa por mim baby se me olha E a loucura Ela diz oi ou tá sepando Será que é hoje que ela vem? Me puxo pra dançar Ela me olha como sempre Desculpa agora não dá Mas eu insisti e digo baby vem E ela hoje diz-me tudo bem Me toca Me leva Sufoca Encosta Galeja Me roça Me pega Tá racha Me rosca Dessa maneira é impossível desistir E a temperatura tá a subir Tá a subir Tá a subir Tá a subir E diga não para não Não para não Não para não Não para não E quando chegas o coração balança Me pegas, te arrastas e me largas tipo criança Não para não, porque eu não paro Até me deixas com o pensamento errado No meu ouvido Parece-se o cupido Baby é tão bom É tão bom Bom, bom, bom Me deixas sem saber quem sou Bom, 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 bom Tá a subir Tá a subir Tá a subir Tá a subir E diga não para não Não para não Não para não Não para não A temperatura tá a subir 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 E diga não para não Não para não Não para não Não para não PUSH 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 E a tempo toda a sua Tchau, tchau.